Alugo Apartamento 2 quartos em Piatã, Salvador, Bahia. Estacionamento exclusivo para moradores. Apartamento 2º andar, escadas. O condomínio possui portaria 24 horas, salão de festa e parque infantil. Confira a imagem interna do imóvel. Cozinha com armários. O imóvel é novo. Será a primeira locação. Tudo novinho. Piso, porta, janela. Sala ampla e bem arejada. Confira o banheiro social. Espelho e box já instalado. Vamos ver o primeiro quarto. Confira o segundo quarto. A área de serviço é ao lado da cozinha. Aperte o botão do like. Ajude o nosso canal. Gostou do imóvel? Ligue e agende horário para visita. Aperte o nosso canal. Aperte o nosso canal. Tocas e arrașes. Aperte o nosso canal. O que é isso?